Fala pessoal, boa tarde a todos e sejam bem-vindos aqui em Santana de Panaíba. Não sei se vocês podem observar aí, acabamos de passar por uma placa escrito bem-vindos à cidade de Santana de Panaíba, então vocês estão aqui, estão comigo aqui entrando na cidade de Santana de Panaíba, ok? Santana de Panaíba, pessoal? Fica localizado aqui no município do estado de São Paulo, na zona oeste da região metropolitana da cidade de São Paulo. Temos aí uma população aí de 131 mil habitantes. Temos aqui um prefeito considerado um excelente prefeito aqui de Santana de Panaíba, que se chama o prefeito Elvis Leonardo César, então é considerado aí um excelente prefeito aí, viu? E está administrando muito bem aqui a cidade de Santana de Panaíba. Quero deixar aqui um abraço especial aqui para todos os habitantes aqui de Santana de Panaíba. Forte abraço. Já convido a você aí, já se inscrever no canal, ativar o sininho aí, você ativando o sininho, você está recebendo aí, qualquer vídeo que eu colocar, você será o primeiro a ser notificado, ok? Aqui estamos passando aqui na Avenida Tenente Marques. E aí Vamos lá, vamos lá. A gente tem que fazer até a frente. Um sombra? Um sombra assim. Você está pronta? Você está pronta? Você está pronta? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E da educação, tá? Então, fico por aqui, pessoal. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe.